Então, assim, pô, isso vai aumentar ainda mais a receita de Sanepar. E a Sanepar, né, Lu? Que vem com um balanço sempre positivo. Com todas essas dificuldades, é receita crescente, lucro crescente, tem uma margem legal, paga dividendos. É uma empresa muito bem gerida. E eu, na minha opinião, não faz sentido estar no preço que está. Entre as três, eu acho que é a melhor alternativa. Eu também acho. Em termos de desconto de mercado. A gente está negociando 0,7 vezes o valor patrimonial. É, está baixo, está baixo. E o de interessante, a única coisa que pesa um pouquinho para mim é o fato dela, a política dela de distribuição de dividendos não me agrada muito. Esse fato dela anunciar semestralmente, anuncia e paga, sabe, sei lá, Deus, quando. Essa falta de previsibilidade me incomoda um pouco. Mas tudo tem seu preço. Eu acho que negociando a 0,7 vezes valor patrimonial está valendo a pena, sim. E se compara, desculpa, se compara muito Copasa com Sanepar. E eu acho que existe uma questão também a ser olhada, que é a gestão e a governança. Eu acho a Sanepar uma empresa mais bem gerida e com uma governança um pouco mais afinada do que a Copasa. Agora, tem uma empresa que todo mundo me pergunta. Eu sou uma apaixonada por ela. Qual é essa empresa que o André sabe? Suspeito que começa com W. Não, não é essa. Não é essa? Começa com T. Ah, então deve ser... Transmissão Paulista, você já falou. Taesa. Ah, Taísinha, não sa... Eu, não é. Recominação, amo a Taísa. Setor de transmissão. Ganha bem, gasta menos, eu gosto. Você acha, vocês, que vale a pena investir na Taísa hoje? Vão investir, vale a pena? Neste preço, eu acho que já está no preço... Eu estou subindo bem a Taísa. Acho que em 42, 43 reais. Uns 44, quase. É, não, nesse preço não acho que vale a pena entrar, não. Acho que assim, existe um dividendo ainda de curto prazo a ser capturado. Pode ser que ela entregue um iodo interessante mesmo nesse preço. É, mas se a gente for olhar... O cara que entrou na Bolsa nesse momento só pegou o IGP-M subindo, né? Existe uma tendência de... Pode ser que continue subindo, mas num nível não tão... Num ritmo não tão alto quanto aconteceu nesses últimos dois anos, né? Ou pode até recuar também. Existe o refriamento. Se houver o recuo, a gente tem que lembrar que se as receitas são corrigidas pelo IGP-M, pode ser negativo também. Se não é pro mal e pro bem. Então, assim, não sei se ela consegue entregar consistentemente o dividendo que tem entregado nesses últimos dois anos. Então, eu particularmente vejo mais downside pra empresa do que upside na informação que temos agora. Pode ser que ela faça um grande investimento, enfim, e muda o rumo da empresa. Você tem que estar na carteira? Tenho. Tenho sim. Sim. Acho que é a quarta maior posição. Mas, assim, não é só pelo yield, né? Porque tem muita gente que acha que a estratégia de dividendos é você olhar o yield. Se fosse assim, seria muito simples. Você ir atrás dos maiores yields e vamos comprar. Mas, às vezes, a empresa está entregando até um bom dividend naquele momento. Só que por um motivo. Exatamente. Então, a Taesa é uma empresa fantástica, é uma empresa que tem um plano de expansão considerável, é uma empresa que pode, eventualmente, ser alvo de M&A. A gente sabe que a Semig quer vender a sua participação da Taesa. A Isa, que também controla a Transmissão Paulista, a CETEP. Não faria sentido, na minha visão, você ter uma participação em duas empresas concorrentes ou do mesmo setor, parecidas demais. Então, muita gente fala que poderia ser uma coisa só. Enfim, especulações. Não dá para você comprar uma empresa só baseada nisso, sob a hipótese dela virar alvo de fusão, de aquisição. Mas, assim, eu acho que a Taesa ela agrada muito as pessoas pela previsibilidade, assim como a Transmissão Paulista. Então, se você, às vezes, está olhando um fundo imobiliário ou olhando uma Taesa, pode ser uma porta de entrada também para você na Bolsa. Não vai se assustar tanto. Eu acho que, assim, comprando ao preço que está hoje, você não estaria fazendo um mau negócio. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não é o melhor do mundo. Qual seria, hoje, o melhor negócio no segmento elétrico? No setor elétrico? Difícil essa pergunta, hein? Se fosse até um tempo atrás, eu diria que Eletrobras. Até pouco tempo atrás.